Dois contra um, pode ser o momento do Flamengo, Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, topa pro Gabigol, bateu, Arugão, Arugão, DJ Janzinho e Santa Cruz, seu coitado, tá bem bom! Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim, contratamos o treinador, com o nome de Jesus, Organizou nosso time, a meta é ser campeão, e trazer muita alegria, pra nossa grande nação, Tá difícil de parar, pros Coringa do Flamengo, Bruno Henrique Arrascaído, e nosso menino Gerson, Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show, pode levantar plaquinha, hoje tem mundo Gabigol, Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show, pode levantar plaquinha, hoje tem mundo Gabigol, Tá fluindo, Gabigol é aquilírio, tá tranquilo, Sérgio Lidiano, brasileiro, O time tá de parabéns, todo jogo nosso é verbo, o Maracá grita alto, hoje é festa, na favela, O time tá de parabéns, todo jogo nosso é verbo, o Maracá grita alto, hoje é festa, na favela, É o pra mesmo, palavra do meu pra mesmo, não vou entender legal mesmo não, passamos! E aí a torcida adivinha tá regardando? canta, canta o quê?! Escute aí! Canta que é festa na favela! AORUDA! 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 PANESAllonho This farce apaça, pode ser o momento no Flamengo, O Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim, contratamos o treinador, com o nome de Jesus, organizou nosso time, a meta é ser campeão, e trazer muita alegria, pra nossa grande nação, tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo, pro Henrique Arrascaído, e nosso menino Gerson, se tem jogo do Megão, a torcida dá um show, pode levantar a plaquinha, hoje tem bom do Gabibol, se tem jogo do Megão, a torcida dá um show, pode levantar a plaquinha, hoje tem bom do Gabibol, tá fluindo, o Gabibol é atelido, tá tranquilo, serve o líder no brasileiro, time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra, o Maraca grita alto, hoje é festa na favela, time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra, o Maraca grita alto, hoje é festa na favela. É o Flamengo, palavra do meu Flamengo, não vou entender legal mesmo não, passamos. E aí a torcida grita, canta, canta o quê? Escute aí, canta que é festa na favela. É festa na favela, é festa na favela. É festa na favela, é festa na favela. É festa na favela, é festa na favela.